Em que quadrante fica o ponto menos 7, 7? Primeiro vamos rever o que é um quadrante. Um quadrante é cada um dos setores de um plano cartesiano. Quando falamos de setores, referimos-nos às divisões formadas pelos eixos coordenados. Este é o eixo dos x's e este, na vertical, é o eixo dos y's. Como podem ver, estes eixos dividem o plano cartesiano em 4 setores e a cada um destes setores chamamos quadrantes. A este quadrante, onde os valores de x e y são positivos, chamamos o primeiro quadrante e usamos o 1 em numeração romana. Depois, se nos movimentarmos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, temos este quadrante aqui, onde os valores do eixo dos x's são negativos e os do eixo dos y's são positivos. Chamamos-lhe o segundo quadrante. Vou escrever aqui, segundo quadrante. A seguir, se descermos até aqui, onde os valores de x e de y são ambos negativos, temos o terceiro quadrante. Mais uma vez, usamos a numeração romana. E, finalmente, o quadrante onde os valores de x são positivos e os de y são negativos. Chamamos-lhe o quarto quadrante. Vamos, então, ver em que quadrante se localiza o ponto menos 7 de 7. Há duas maneiras de pensar nisto. Podemos dizer, o valor de x é negativo. Ora, se o valor de x é negativo, temos de nos movimentar para a esquerda. Temos de vir para este lado, para este lado do plano cartesiano. Só pelo facto de x ser negativo, o ponto vai localizar-se no segundo ou no terceiro quadrante. Agora, sabemos que o valor de y é positivo. Sabemos que y é positivo. Ora, se o valor de x é negativo e o de y é positivo, vamos acabar a algures aqui no segundo quadrante. Outra forma de pensarmos nisto é simplesmente marcarmos o ponto e vermos em que quadrante ele se localiza. Vamos fazer isso. Se o x é menos 7, então aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Fiz isto bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o x é menos 7. E agora vamos para cima, porque o y é 7 positivo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ponto menos 7, 7, vai ser exatamente aqui, ou seja, no segundo quadrante.